Vocês acabaram de ver aí o caso do jacaré que foi encontrado no bairro Senador Helio Campos e agora a Polícia Rodoviária Federal chegou a fazer a apreensão de um pedreiro que vinha trazendo um veado morto em sua garupa. Eu vou conversar agora com o Polícia Rodoviária Federal que vai dar mais informações sobre esse caso. Já que o pedreiro, além de trazer o animal, que é o caracterizado crime ambiental, ele também vinha portando munições. A gente estava fazendo uma fiscalização de rotina aí na região da BR-174, mais precisamente no quilômetro 27 do anel viário, foi dado ordem de parada ao cidadão numa motocicleta e ele prontamente atendeu, aí foi feita a verificação da documentação, foi notado que tinha na garupa da moto um volume ali. Ao ser questionado o que era, o cidadão informou de tratar-se de um animal silvestre, de um veado e foi verificado, mesma hora foi dada a ordem de prisão a ele e juntamente consigo ele portava munições de espingarda, espingarda calibre 36, 5 espoletas e também mais 25 munições de calibre 22. Em relação ao crime ambiental, ele estava transportando esse animal, ele também abateu, então a pena que ele responde aí é de seis meses a um ano de detenção. Em relação ao outro crime, ele é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, né? A munição, acessórios se engloba também no mesmo crime e a pena vai de dois a quatro anos de reclusão. Obrigada pelas informações. Com imagens de Adriano Silva, Raniele Carvalho, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações.